Fala pessoal do canal Renegado X, vamos aqui para o Resident Evil 4 Remake vamos aqui nas opções gráficos 165hz que é a taxa do meu monitor, taxa de frame variável, modo de exibição tela inteira, sincroninho vertical vou deixar desligado, resolução das cenas Full HD, monitor QM80p, traçados de raios vou deixar desligado por enquanto eu vou deixar desligado também, está tudo no máximo aqui estourando a memória para variar, está tudo no máximo aqui, muito alto, muito alto, beleza, então vamos lá, história principal novo jogo, vou zerar o FPS aqui 30 de setembro de 98, lembrando que esse jogo aí tá acho que 250 versão básica mas na nuvem se você quer comprar aí tá 179 reais na nuvem se não me falha a memória aqui é a demo, a demo é curta aí, ele pode dar uns 30 minutos de gameplay não que eu tenha tido escolha, o treinamento das missões árduas quase me mataram, mas pelo menos me distraíram do resto, se desse para esquecer aquela noite, eu testei a versão do PS4 também, dá para jogar mas tem que ser que já chegou no fim da vida útil do Playstation 4, mas dá para jogar, depois eu vou postar o vídeo do Playstation 4 também faz seis anos desde que Leon e Kenny sobreviveu ao incidente de Enrico City, uma catástrofe biológica sem precedentes causada pela Umbrella Corporation depois desse tornado notável, agente especial, blá, 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 já tá, vamos embora eu vou tirar o FPS aqui no começo eu não liguei os raios transantes ao raytrace, está desligado e depois eu ligo está meio bonito, bastante detalhe uma vela de macumba aqui vou passar por aqui, dá varta será que ele foi muito longe? acho que a última vez que eu joguei esse aqui foi no Playstation 2 faz muitos anos tem outro, tem outra macumbinha aqui credo que nojo não vou pegar não, vamos embora agachar, levantar está usando ali 7GB de RAM se estourar ele vai pegar a memória a memória está usando ali 12GB é, os 16GB estão chegando no limite 12GB de memória o RAM está estourado ali já entra na casinha aqui o FPS está bom, a média de 100 FPS com tudo no máximo uma GPU agora com mais VRAM né da NVIDIA faz o favor de ficar mendigando o VRAM no GPU essa aqui é uma 3070Ti está com ela tem 8GB de VRAM eu acho um pouco uma GPU de desempenho na da 3070Ti mas estaria usando aqui a RX 6800 que está no outro PC mas devido a problemas de driver eu preferi trocar então por enquanto está atendendo bem aqui vai ser cheio de pedaços aqui tem que pegar a chave já joguei esse pedaço aqui e pegar a chave com o gordinho que vai vim aqui encher as armadilhas o forasteiro foi mal chegar entrando assim foi mal tio o tio está assando mal o tio está assando mal está assando fechado e aqui temos com o policia porque engordar o 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 aqui é o cantor da caneta azul ai tio nossa quebrada no pescoço isso não é nada bom panela tá aqui panela suja credo tava assando aqui o credo é escuro aqui acho que o tio tem a chave aqui ó caneta azul carteira já peguei a chave não deixa eu pegar a chave aqui agora vamos ver um ensopado aqui ó ensopado peixe sei lá que que é isso é um ensopado de galinha agora vamos abrir a portinha dos desesperados aqui usar toque 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 tu a comira em la madre a toque no sa fre será que tá escrito tuta vamos ver se eu consigo ver melhor tu a cara pichou aqui ó ah não consigo entender tá igual a minha letra nem nem eu nem eu entendo quando escreve pedo que macabro só as armadilhas só as armadilhas dos chifres que nossa tem um rato aqui um rato aqui não eu sempre dos destri ou o cara cortou a cabeça aqui ó só as macumbinhas aqui ó as mandiguinhas por que que todo lugar de terror tem que ter vela é antigo obrigatório pra ter terror tem que ter vela é antigo obrigatório pra ter terror tem que ter vela e aí já era filho morreu com a língua vermelha sobeu só o radicto não escuta qual é a situação no controle do ps4 o som do rádio sai no controle achei interessante o rádio as coisas sai no falante do controle eita fuja do chalé de caçador prepare a arma prepare a arma porque vai vir bucha aqui ó aqui é sem cortes hein se morrer aqui não vou editar não hein só meio nobizão o que foi isso o que foi isso que medo tá vindo aqui nem sei de onde eu vim tô perdido tem um livro aqui ó meu deus tô perdido não sei pra onde eu vou calma aí tio calma aí tio calma aí que eu vou achar a saída vamos ver o que tem no tio aqui primeiro não tem nada nossa velho tá feio aqui cara vou achar uma saída aí tentei achar uma saída tentei achar uma saída oh tio oh tio faquinha faquinha ah não isso só piora agora parece que a faquinha quebra agora parece que a faquinha quebra vamos subir aqui ó olha aqui ó ah não ficou lascado olha lá mesmo tem jeito tem que sair aqui mesmo devagarinho 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 vamo vamo na calada na noite passa a faca sai sai vAndy o vistenca vixe acabou as balas acabou as bala acabou as balas tá Boa, as belitas. Tem uma ala aqui, não? Tá, hein? Será que a saída é por aqui? Tô preso. Vou ter que voltar sem bala agora. Pra variar. Curo o parede, ó. Vindo aqui. Ó, tô perdido. Pode variar. Eu tenho que ir mapa. Você se perca, confia sua posição atual e os objetivos do mapa. Deixa eu ver aqui. Fechar. Acho que eu tenho que vir aqui, ó. Tem um forte ali, ó. Tem um forte ali, ó. Estou perdido. Menino, estou perdido. Lá em cima mesmo. Voltaremos lá em cima. Vamos lá. Vai ali, ó. Vamos lá. Quasei da saída. Agora é aqui, ó. É uma perdidinha, mas... Nos localizamos. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Qual situação? A filha do presidente, a bebê águia. Ela deve estar no vilarejo. Vamos cortar isso aqui. Porque se não, eu vou perder o salvo. Depois eu faço outra... Jogatina aqui com ray tracing. Se não, eu vou conseguir utilizar. Deixa eu zerar aqui de novo o FPS. Não mexer as configurações, porque você tem que sair e voltar. Vou deixar aqui do jeito que está. Ah, tem um curvo aqui, ó. Ferguitando o pica-papa. Cara, maldoso. Ela chutou aqui, meu. Aqui era para salvar, mas começou uma demo e não tem como salvar. Porvera. Porvera para fazer balas. Essa parte aqui seria interessante para usar o ray tracing, mas... Ah, mataram o doguinho, ó. Sacanagem. O doguinho que a gente salvava aqui, ó. Ficou o capo. Vou dar uma dentro mesmo, hein. Matou o doguinho. Sateado, mataram o doguinho. Agora... Agora é o seguinte. Agora... 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 Tem que... Aqui... Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. olha só as merditas, tem mais? cadê ele? cadê o? isso ele vai vir aqui cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? olha já vem ele só uma facadinha eu já peguei as mães, talvez eu joguei e morri pra caramba fui querer matar todo mundo no tiro, fiquei sem bala ainda, pra variar ah, forasteiro lá vem ele cobre cuidado a doeu ai tio as balitas granaditas granaditas de atordoamento uma ervinha rosa tem um amigo lá do Rio Grande do Sul que gosta da ervinha verde a ervinha verde é o é o pra fazer o chimarrão e o binóculo aqui ó, dá uma olhada ali ó é uma velha louca ali ó, eu vou tentar fazer o seguinte eu vou tentar ir pelo meio dessa vez, vamos ver o que que eu vou conseguir fazer eu fui até uma porta lá, saiu o cara com a serra lá, eu fiquei perdido no Playstation 4, não consegui desempacado aqui, vamos ver o que eu consigo fazer aqui agora se eu jogar a granadex vamos carregar a arma primeiro se eu jogar a granadex lá no meio lá ó sentar todo mundo na bicuda ah, agora eu consegui ó, sai tio, sai, sai eu fiquei preso agora opa eee pô, maldade aí cara hehehe corre gente corre Berg vai 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 não você vai 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 Eu vou morrer Ah, eu vou morrer Vou usar esse aqui Que hora? Ah, pegou eu Vai fora Agora vai sair o tiozinho da serra Disse que tinha um lugar que pegar 12 lá Agora o tiozinho da serra vai matar todo mundo Inclusive eu Ah, agora é Agora o tiozinho da serra não é um luxo É que foi eu Merda Cadê ai? Ah, morri ó Sabia que eu ia morrer Olha de novo Vai começar ali do No Começa aqui de novo É diferente agora, agora eu vou na cautela aqui ó Vou por aqui agora Vou ali não Vou por aqui agora Por favor Sem gritar Sem gritar, sem gritar Sem gritar Sem onde eu tenho que ir, mas Eu pensei que era 12 Ah pronto, agora veio um monte Agora veio um monte agora Um monte Fica aqui ó Jogou um amassado em mim Não tem a chave pra variar Vou subir, vou cair pra variar de novo Corre de novo Difícil Cadê o inventário? Não tem a chave pra variar de novo 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 Wow Não tem a chave pra variar de novo Ah vou morrer de novo Pai por favor Não tem a chave pra variar de novo Não tem a chave pra variar de novo Só pode ser brincadeira Não é bom que ela matou, né? Eu não tenho que aguentar igual um doido aqui Eu não tenho que aguentar Mas é que eu só tenho que aguentar até bater o sino Mas eu não achei a 12, sei que tem algum lugar que tenha uma 12 aí Cadê o tiozinho da Mato Acer? Cadê o tiozinho da Mato Acer? Resident Evil 4, lembrando aí, tá na nuvem na custa 172 reais Não tô fazendo propaganda, não tô ganhando nada na nuvem Só fiquei avisado pra vocês que tá barato na nuvem Ah, dinheiro obtido bom O jogador é péssimo Vou dar um corte no vídeo aqui Vou voltar com o Rei 3 Só pra ver o desempenho no Rei 3 Já volto aqui pra ver Já volto aqui Já volto aqui Vou deixar aqui o Full HD Seleconização vertical desligada Seleconização vertical desligada Seleconização da cena do Full HD alto Traçado de raio alto Fidelity super resolução Não vou usar Também não vou usar Qualidade de imagem 100% Modo de visualização normal FXTA já tá Qualidade de texturas Vou deixar 8GB ali Aqui também Qualidade da malha Sombra e tal Média eu vou deixar alta aqui Vou ligado Isso aqui tá desligado Ligado Fios de cabelo Normal Alta ligado 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 Beleza Então vamos lá De novo Vou cortar aqui Só pra mostrar Pelo menos Pelo menos o Rei 3 Pra ver como é que fica Vai carregar aqui Vamos ver se o GP1 Vai explodir com o Rei 3 Vou cortar aqui Porque vocês já viram Não tem necessidade De mostrar Então aqui A gente tá com o Rei 3 Ligado Traçado de raios alto Certo Certo Deixa eu zerar o FPS Pra gente ver 90 FPS Ali ó Ó Eu não Não costumo jogar Com o Rei 3 Isso aqui Não é uma coisa Que eu goste Acho que Tira muito Desempenho da GPU Aqui Mas aí Tá o desempenho Aí ó Memória ali Quase estourando Aí eu sinceramente Não Não sei se vale A perca de desempenho Em troca do Rei 3 Mas cada um É cada um Eu Sinceramente Tô vendo diferença Nenhuma Assim que Nossa Eu preciso jogar Com o Rei 3 Pode ser que tem Alguma coisa Específica Aí que Apareça Aparenta Jogar Mas eu Não Não sei Não há coisa Que Será que ele foi Muito longe Que pra mim Não Por menos aqui Eu não tô vendo Tanta diferença Se alguém conseguiu Ver aí Deixa nos comentários Porque eu Ah Um brilho Mais bonito Ah Não sei Tá em Full HD Média de 90 FPS DPU 99% Então pessoal Aqui eu vou deixar Aqui o vídeo Então Se gostou Deixa o joinha Se inscreva no canal Deixa o seu like Se gostou do conteúdo Fiz o vídeo Aí de Pra mostrar O pessoal Desempenho Da 3070 Ti Depois eu vou estar Gravando na X6800 Pra gente ver o desempenho Então é o vídeo de hoje Se gostou Deixa o seu joinha Agradeço Valeu E fui